Fala galera do YouTube! Beleza? Eu sou o Ray Games na área, trazendo mais um vídeo para vocês de Metal Gear Solid 5 Estamos aí com o nosso amigo Snake de novo, mais uma vez Nosso amigo The Dog está aqui também, tá? Porque no último episódio, deixa eu dar uma olhada aqui, não fica muito errado Se eu não me engano, no último episódio foi o que eu enfrentei Eu enfrentei as Caveiras, né? O exército dos Caveiras Sniper lá E aí eu usei a Quiet, né galera? E a Quiet foi... A Quiet foi torcida por todos os caras lá, né? Então ela mantém em retirada e até diminuiu a nossa afinidade com ela, diminuiu bastante Eu não encontrei aquele projeto ali, caraca velho, eu nem investi aqui no lugar direito, né? Então, eu nem investi aqui no lugar direito Então já era Bom... A próxima missão, ó... Vamos ver... Combato o ataque dos Caveiras e retorne a base com Cold Talker Uma leva incomum com a cobertura área, os Caveiras devem ser eliminados antes que ela se dissipe É... É... Pois é... Que... Mano... Essa aqui vai ser pesada, galera Essa aqui vai ser tensa, mas vamos lá Eu vou tentar fazer uma estratégia muito louca aí Você sabe que eu tenho uma estratégia muito doida, né? Tem que fazer uma coisa diferente, né galera? Todo mundo já fez do jeito normal Vamos tentar fazer um bagulho mais diferenciado aí Vamos ver se a gente consegue, né? Hum... Qual é que é a ideia dessa missão aqui, galera? A ideia... É que eu consiga derrotar os Caveiras... Hum... Usando armas não letais Eu vou tentar fazer isso de um jeito muito louco Mas não sei se vai funcionar Provo... É bem provável que não funcione, vou falar bem a verdade Bem provável que não funcione Mas eu vou tentar mesmo assim Tentar mesmo assim, ó... Eu tô levando a Quiet Com uma arma de tranquilizante, né? Ela tem o tranquilizar inimigo ali, ó... É... Podia levar uma arma de dano? Podia! Mas como eu falei pra vocês Eu quero tentar derrotar eles de forma não letal Ver se eu vou conseguir Eu tenho que tentar, né? Caso não der certo... Deixa eu ver aqui, ó... As minhas armas que eu vou levar vai ser a seguinte Eu vou levar essa arma aqui Que é uma arma que atira bala de borracha Ó... Tá vendo que ela atira bala de borracha? Não diz ali, né? Não diz Tá... E eu não tenho ela... Eu não tenho ela... Eu não fiz... Como é que se diz? Eu não fiz um... Um... Que nem essa arma aqui que eu... Que eu... Ah, é... Me esqueci como é que chama, mano? Caraca! Não é dar upgrade nela Eu não... Eu não... Ah, eu esqueci como é que chama Não sei se entender, né? Pra ficar que nem essa arma aqui, ó... Eu não personalizei... Ah, personalizei... Ah, não... Eu tô esquecendo o nome dos bagulhos Eu não... Eu não personalizei ela Eu tive que ter personalizado ela Pra ter uma arma um pouquinho melhor, né? Eu não... Eu não personalizei... Mas enfim... Pelo que eu tô percebendo aqui... Ela é uma arma... Igual a essa metralhadora que eu tô usando, ó... O dano é igual, tá? Só que essa aqui é um dano não letal, né? Eu não sei se vocês perceberam... Mas os Caveira, galera... Eles têm... Duas barras de vida... Eles têm uma barra que diz que... Que é uma barra de vida normal deles... E a outra barra é a barra de estamina... Que é quando a gente derrota eles de forma não letal... Então por isso que eu quero tentar fazer isso aqui, tá? Eu quero tentar fazer no dia diferente... Mas por garantia... Tá? Eu vou levar essa metralhadora aqui... Que dá um dano... De... Como é que chama? Que é de bala de borracha, né? E eu... Por garantia eu vou levar uma arma pesada junto comigo... Ó... Eu tenho várias bazookas novas aqui... Essa aqui eu acho que é a melhor, né? Essa aqui é a mais forte que eu tenho... Deixa eu ver as outras aqui... Opa... Essa aqui é fudida também, ó... Ixi... Dano e força de impacto ferrado... Não, eu vou levar essa aqui... Eu vou levar essa aqui... Ela tem... Treze tiros... É mais que suficiente matar as caveiras, né? Acho que dois pra cada um já mata já... Talvez com essa aqui que seja muito forte... A gente consegue matar com um só... É... É... Vamos tentar levar essa... Ver se a gente consegue, né? Por garantia, né galera... Caso não funcione matar eles sem... Sem dar dano... Eu vou levar a bazooka junto... Tá... Essa aqui não tem o que mudar, né? Aqui não tem o que mudar... Tem que ser aquela arma ali mesmo... Na verdade essa... Essa pistolinha eu nem vou usar... Pra falar bem a verdade... Eu nem vou usar... Não vou ter como usar... Tá... E eu quero levar também... Eu quero levar granada de fumaça... E eu quero levar... Granada tranquilizante... Eu quero tentar pra ver se funciona... Essa aqui eu vou levar... Granada de mobilização... Eu não sei se vai dar certo isso aqui... Eu vou gastar um pouco de PMB a mais do que deveria pra missão... Vou... Mas eu quero tentar pra ver se funciona, né? Essas minas aqui não adianta levar... Não adianta levar... Eu podia levar essas aqui, ó... Que é a mina de... De sonífero... Mas... Dificilmente os caveiros vão cair numa mina... Eles são muito rápidos... Não tem como eles caem nisso aqui... Baganada de fumaça pode ser útil... É... Pode ser útil... Não poder me esconder deles... Caso eu tente me esconder... Aqui não tem nada que eu possa... Eu possa levar pra ser útil... Não... Acho que não... Ferramentas ok... Vamos lá... Vamos começar a missão... A pessoa vai conseguir, né? Tem... Tem... Tem que tentar... Vamos ver o que que rola aí... Assim que possível... Arcaia Metallica... Primeiro a gente vai ter que ver a continuação do... Do vídeo passado, né? Que o vídeo passado teve uma pausa... E a gente tava fugindo com o cara lá no helicóptero... Aí de repente apareceu essa névoa maluca aí... Ó... Ela tava fugindo com o velhão... Aí vamos ver o que que vai rolar... Eu não sei o que que vai rolar agora, velho... Será que o helicóptero vai pousar ali no meio do aeroporto? Eu não sei, na moral... Ah, quase tá ali junto... Beleza... Olha o bagulho tá entrando dentro do helicóptero... Puta merda... Ó, o piloto já era... Ah, droga... Ferrou... A gente vai cair... A gente vai cair... Caiu... O velhão tá vivo, velho... Como é que o velhão sobreviveu a essa queda aí... O Snake tudo bem... O Snake já sobreviveu a uma queda de helicóptero, né? O Snake... O Snake... O Snake... O NERME... O NERME... O NERME... O NERME... De novo, de novo, de novo, de novo... Quantas vezes eu já tenho que enfrentar esses caras, velho? Tô começando a ficar cansado já... Os caras são muito difíceis, mano... Caraca... O helicóptero ficou todo ferrado, né? Cadê a Quiet? Não sei. A gente caiu no aeroporto? É, eu sei, cara. Tá, o velhão tá bem? Ah, o velhão tá vivo! Tá vivaço! Olha! Tá, vamos tirar o velhão do helicóptero que vai explodir provavelmente. É, tamo dentro do hangar do aeroporto, ó. É, eu sei que eles tão vindo, tio. Pode deixar. Pode deixar, eu vou matar eles de novo. Ó, os soldados já estão se ferrando, já. Puta merda. Ah, o soldado já era. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Lembrando que os caveiras controlam os soldados, tá, galera? Eles são super bons soldados em zumbis. A gente já viu isso aí, né? A gente já viu isso várias vezes. Nossa, mas esse bicho tá diferente, mano. Cada vez que eu enfrento eles ficam diferentes. Ó, o cara vê um zumbizão. Olha isso, mano! Minha nossa! Ah, tô vendo tudo pra ser de mim, né? Olha que merda! Tá, e a Quiet tá onde? A Quiet tá ali, beleza. A Quiet vai ter que me ajudar dessa vez, Quiet. Dessa vez eu não vou conseguir sozinho. Olha que merda! Nós somos seu Kory. E agora, Snake? E agora, Snake? Então, essa mistura é o seu trabalho. Você não poderá enviar em outro jogador por agora. E agora, você precisa eliminar os Skulls. Nós não podemos perder o Codetalker. Só tem que achar um lugar pra subir, velho. Algum prédio que eu possa subir. Tem uns Skulls aqui, ó. Será que essa Snake funciona? Eu nem tentei pra ver, né? Tem uma escada por aqui no lugar. Ah, aqui tem uma escada. Sobe, Snake. Sobe, 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 sobe. Quiet. Elimina eles, Quiet. Tá, eu tô aqui em cima. Beleza. A Quiet tá plagando todo mundo. Cadê os Caveiros? Que Eu Bate? Todo universo avalia-se. Que Delimina a atirar agora. Não vai ter sido perdiado. Analisa preenchida. Toda uma nenhuma... Não vai ser perdiante. Vou ouvir o celular. Tá, eu vou ter que usar a bazuca, mano Eu vou ter que destruir os caras, né? Vai ter jeito Eu não queria fazer isso, na moral Mas não tenho que escolha Tá, eu acertei um tiro de bazuca no cara Me fudi, né? Bom, pelo menos um eu quase matei já Caraca, mano Ah não, o Snake não vai recarregar agora, né? Caraca, véi O Snake foi recarregar bem na hora que eu ia Ai, droga A Quai se atirando nele não tá adiantando nada, galera Porque ela tá usando arma de tranquilizante e não funciona nele Ah, eu errei esse tiro Que mentira Puxa, minha munição vai acabar Eu não vou conseguir matar os caras, mano Toma Ah, já não derrotei dois, não? Ah, o cara não morreu, véi Ah, mas os caras não tão morrendo, mano Ah, que porra é essa, véi? Ah, vou gastar meu tiro tudo, não vai funcionar Que bosta, mano Ah, consegui derrotar três Tá, consegui derrotar três Tá faltando só um vagabundo aqui, ó Ah, consegui, caralho Puta merda Caramba, mano Que dificuldade Caraca, véi Ah, consegui derrotar o vagabundo, galera Foi difícil pra caramba Vou falar pra vocês, foi bem complicado Tá, o helicóptero tá vindo Peraí, peraí, deixa eu pegar os caras aqui Mas onde é que tá o helicóptero? Ah, tá ali, beleza Ah, vou vazar daqui, né, eu não vou ficar pegando esses caras, não Deixa eu sair daqui Caraca, mano, foi difícil pra caramba, galera, na moral Os caras recuperam a vida, véi Eu não sabia disso, os vagabundos recuperam a vida ainda Como se não bastassem, é difícil pra caramba, né Usei a bazuca e consegui Tá, três objetivos de quatro? Sério? Qual é que era o outro objetivo que eu não cumpri? Imortal É, os caras são mesmo imortais, véi É uma conquista aí, ó Derrotei os vagabundos que não morrem, né Ah, traje parasita pra desenvolver, é? Ótimo, muito bom Tá, 223 É, podia ter pegado uns contêiner ali Mas eu não tava afim, não Tava afim de vazar Tava afim de ir embora Cara difícil pra dedéu, véi Esses caveiros aí são... caraca, mano Os bichinhos do capiroto mesmo Pela madrugada Ah, usando a bazuca eu consegui, né, galera Usia a bazuca e detonei os vagabundos Imagina se eu tivesse levado só arma sem dano Tava fudido, véi Tava muito fudido O teste nuclear foi um sucesso Agora eles me tornaram a cita Os satélites não lêam nenhum teste Mesmo seismómetros O teste de detonação foi feito cinco anos atrás Na região do Sniper Eu tomei um monte de bala dos caras, né O teste final foi o oposite Para evitar detonação O que você quer dizer? O que você quer dizer? O Skalface planeja vender armas nucleares Que ele mantém o controle de Não é como Hawkins' pequenos armários para militares Indeed Indeed He plans to avoid detection We're exporting minerals containing tiny amounts of uranium In the form of metallic archaea Once on site Metallica archaea Enricha o urânio E o weaponize Loaded onto all terrain Bipedal machines They ensure any country Armed group Even the smallest terrorist cell Can become a nuclear power Bipedal So that's why they needed Huey A nuke business to replace the arms business And Skalface owns the market The very atmosphere of nukes Anywhere and everywhere It turns on all sides So that's why they need a test of radiation Yes Another metallic archaea Instantly overrides the criticality generator If failsafe only he controls Any such weapon can be deactivated Whenever he chooses Regardless of who owns it Or their intent to use it Snooks Controlled by a man Not a country It's very proliferate The nukes conventionally lose all the value Political Militario And economic Ah, it's what he wants to dominate the world Combine all the nuclear weapons Okay, I understand Now, how do I cure my soldiers? I want to cure my soldiers I'm dying I'm dying My base is being destroyed I want to know how to cure my base I want to know how to cure my base I don't know how to cure my base I don't know how to cure my base The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies to Code Talker's research The Parasite suit Look, that's interesting Apparently, it can recreate some of the skulls unusual abilities But in order to use those abilities It needs parasites If you want to wear this suit You're going to need to get a hold of parasites By extracting skulls How do I do this? Eita, damn How do I do this? God, I didn't know I didn't know I didn't know I didn't know From the skulls From the skulls How do I do this? God, I didn't understand But I liked it I was going to develop a new suit Novo traje boladão, né? Tá, vamos resgatar os meus soldados agora Vamos salvar a vida deles Vamos tirar essa praga deles agora É, até que enfim, né, caramba Os caras estão tudo morrendo, velho, coitado Ó, a galera está morrendo, velho O que é a sua opinião? Simples de síntomas de Parasite Corte Vocal Ah, da língua Kikongo Ah, da língua Kikongo Não consegue, caraca, velho Usa isso Um tipo de Wolbachia Introduced a um sample do Parasite A bactéria parasítica que coloniza os Parasites Voltando homem a menino A fantástica compilação Vamos salvar mais Ah, os caras estão sendo salvos Boa, tiozão Tá curando a minha galera, então É isso aí, muito bom Ó, a galera está sendo curada Obrigado ao Codetalker Exatamente, os Parasites de Corte Vocal foram eliminados Exatamente, os Parasites de Corte Vocal foram eliminados Exatamente, a plataforma de quarentena acabou, né Show de bola O que está chegando ali? Não, é o Boss? Quem é que está vindo ali? Ah, o Mider O Boss todo ferrado Enferteu os caveiros e tomou um monte de tiro, né Skullface vai pagar por isso Tá bom, pelo menos a minha base foi salva, né Eu achei que eu não ia conseguir salvar a minha base, vai, velho O cara estava tudo ficando doente, mano Caraca Porcaria Ué, o que é que é que é você me interrogando aí? Ah, o Hewie Toda a caminho para a fêmea Caraca, isso não é Senhor da Verdade, isso é ácido Metálico Archaea Sihilanthropus, onde é ele? O que? Temos que saber antes do seu plano completo Sihilanthropus é o final pique O que você está falando? Se os soviets saem de uma arma controlável e imobiliada A arma de núcleo As relações do norte-oeste vão voltar na crise de missão cubana A guerra fria volta à vida Como países sem arsenais nucleares Alguém não se arrumem para o que a espalha está no norte As armas nucleares proliferam durante a noite Tudo o que resta é para enviar o Sihilanthropus no Afganistão Eles não podem ativá-lo sem mim É melhor tu falar, cara É melhor tu contar Tá ficando sério essa porra O cara derreteu o negócio da cadeira Caraca Ok, B-Zero O Sihilanthropus está além do campo base soviético Em um laboratório construído por filósofos soviéticos Isso é o que você está procurando Por que que ele não contou isso antes? Mas eu não tenho ideia de como ele está controlando Caraca, tio, tá zoeira Tá de brinquedo antes de mim, cara Por que que tu não falou isso antes, seu otário O Rio é meio idiota também, né Ele podia ter ajudado a gente antes, velho Caraca Por que que tu não contou isso aí, cara É muito otário mesmo Não, não, não Não, não Voz, ponte Espera Caraca Estamos com a palavra desde o Afganistão Ok O que é que eu vou fazer agora? Você vai se reunir no site Depois de quem? Muito bom, Snake Muito bom Vamos voltar pra Flanistão então Eita freura Continua Ah, claro né Claro que vai aparecer isso Tá bom Tem um monte de cutscene aí Eliminemos Caveira Pitacassete Obedido aos monte Nova missão Tá, vamos dar uma olhada Uma coisa Nova missão Skull Face ocupou o departamento de secretos Ouvir a desenvolvimento de armas O KB Zero Ah, lá no finalzinho do mapa E avançou seu plano para a fase final Empeça que a arma bípede Ereta Se Sahelandropos Seja posta em combate E invim-se de Skull Face Dessa vez vão derrotar o Skull Face? Será? Será que vamos? Tá, e essa aqui Qual foi que eu não cumpri? Quatro Caveiras extraídos O problema de extrair os Caveira É que eu não faço a menor ideia De como derrota esses caras Sem matar Eu não sei, velho Vocês viram, galera Eu usei a arma não letal E os caras não morrem Eles não param, mano Cuditoca extraído Caveiras eliminados É, eu não sei como Como extrair os Caveira não, galera Eu vou ter que jogar muito isso aqui Em off, né Futuramente Eu vou ter que descobrir como é que faz Fazendo as missões de novo Eu não faço ideia Eu não faço a menor ideia Mas enfim A gente cumpriu a missão E é isso que conta, né Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre, beleza? Valeus Falou E... Camigo Tchau 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 Tchau